Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schauer e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, notificação, diversos vídeos aqui, esses últimos três na quinta-feira, hoje é o estendido, amanhã laninha em 15 dias. E aqui os nossos canais parceiros, onde o pessoal também pode se inscrever e dar o like. E vamos aqui para o nosso patrocinador, a Segna, com o seu GPS Agrícola. Portanto, ferramenta Pome do Campo, que ajuda bastante e pode ser comprada com desconto. Se avisar que viu a propaganda no canal do Tempo, terá direito ao seu desconto. Então, Segna, seu GPS Agrícola. Catarinense, atuação na América Latina, vamos valorizar que é brasileira. E aqui é a propaganda. Fala, meu povo! Tudo bueno? Olha só, vim aqui para fazer uma pergunta para vocês. Já comprou o seu GPS Agrícola, da Segna GPS? Ainda não? Então, eu vou te dar três bons motivos para você comprar o seu agora mesmo. Ele é o único 100% brasileiro produzido especialmente em Santa Catarina. Ele tem a maior tela do mercado. E, além de tudo, ele tem o melhor custo-benefício do mercado. Agora sim, né? Consegui te convencer. Então, entra aqui, acessa o link e chama a galera do Segna GPS e adquira já o seu. Facilite a sua vida no campo. Segna, agora é o rei do agro. Aqui nós estamos aqui, na chuva. Olha como está melhorando para o Nordeste. A chuva avançando aqui na parte Oeste e Sul. E as anomalias melhorando bastante o quadro. Vamos aqui começando de 22 a 21 de outubro. Aqui, a região do Belém Macapá. A chuva não é muito significativa, mas já começa a aumentar. E aumenta bem aqui, daqui do centro-norte do Pará, em direção ao Mato Grosso. Todo o leste do Mato Grosso, do sul, leste do Mato Grosso. Aqui, Goiás, principalmente aqui Goiânia e Distrito Federal, melhora bastante em Minas. Lembrando, esse aqui é muita chuva, chuva forte. O forte, às vezes até intenso em determinados pontos. O vermelho, esses primeiros três tons de vermelho, é chuva também forte. Esses outros tons de vermelho, moderada forte. Esses tons aqui de laranja, indo para o azul, moderada. O azul, fraca, pontualmente pode ter um ou outro valor um pouquinho melhor. E o verde, chuva fraca. E o cinza aqui, que o pessoal confunde com marrom, mas não é cinza. É bem fraquinha a chuva. Então, essa área aqui é onde tem chuva, mas a chuva não é significativa. É só para dizer que deu alguma serenada aqui na região do Ceará. Um pouquinho melhor aqui na área de Fortaleza, litoral do Ceará. Melhora um pouquinho de nada aqui no centro-sul do Ceará. Mas são volumes baixos de chuva em 30 dias. Então, aqui nós estamos na estação seca. Se tiver chuva, é lucro. Mesma coisa aqui no Rio Grande do Norte, grande par da Paraíba. Quase todo o sertão de Pernambuco. E o extremo norte aqui da Bahia. Já começa a ter chuva dessa região aqui para frente. Então, essa área em azul já marca o retorno gradual das primeiras chuvas. Começa aqui no centro-oeste do Piauí. Oeste do Piauí. Toda a região aqui do Mato Piba. Tocantins chove bem. Goiás chove bem. Norte de Minas Gerais tem boa chuva. Aqui o noroeste de Minas. Todo o litoral sul da Bahia. Sudoeste, extremo sudoeste da Bahia. Oeste da Bahia. Da Chapada para cá. A chuva começa a aparecer também na região. Começa as primeiras chuvas um pouco melhores na área de Irecê. Aqui no norte da Bahia. Só esse canto aqui, extremo norte da Bahia, com a divisa Pernambuco, é que o que tiver de chuva aqui é lucro. Aqui no Cisal ainda tem algumas pancadas boas de chuva, já com períodos maiores de tempo seco. Aqui vai diminuindo, mas ainda tem chuva na região da Sealba. Principalmente aqui em Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, região Pessoa, Natal. Essa faixa aqui vai diminuindo a chuva, mas ainda tem chuva. Aqui nessa área verde, onde a chuva realmente é pouca. Então, aqui a metade leste e norte do Piauí, Ceará, boa parte do Rio Grande do Norte, boa parte da Paraíba, do Pernambuco e o extremo norte da Bahia. Grande parte da Bahia, a chuva vai retornando. Principalmente aqui, toda a divisa com Minas, que pega ali Vitória da Conquista, Jânio Quadros, Condeúba, aqui Brumado, a região de Guanambi. Toda essa região aqui pega a condição de chuva, já barreiras também. Então, da Chapada para cá, aqui já começa a ter chuva agrícola gradativamente. Então, aos poucos, à medida que for avançando em direção a outubro, a chuva vai melhorando. Então, já começou. Então, aos poucos está melhorando. E aqui também, começa a avançar aqui no centro-sul do Maranhão e no oeste do Piauí. Aqui algumas coisinhas. Então, nesse verde tem chuva, mas é muito pouca. Nada que ajude. Só alguma coisa em termos de cisterna. Um outro pontual, assim, meio desgarrado, até pode ter. Olha como é que fica a anomalia. Aqui, ó. Vamos pegar, fazer a comparação aqui. Olha aqui o Maranhão. Aqui, não, não veio. No Piauí, no Pará. Chove bem aqui. Acima da média, essa parte, e abaixo da média na direção de Marajó. Aqui, ó. A região do Tocantins e o leste do Mato Grosso. Chove bem acima da média. Entre a região aqui do leste do Mato Grosso e Tocantins. Olha aqui o Tocantins, não, Goiás. Como chove bem no Goiás e bem acima da média. Pegando aqui próximo ao Distrito Federal, noroeste de Minas também. Então, nós vamos ter o quê? Bons volumes de chuva, indicando chuvas acima do padrão no sul da Bahia. Divisa com Minas, o oeste da Bahia. Grande parte, a metade sul e o oeste da Bahia, de normal acima da média. O Tocantins, boa parte dele, normal acima da média. Dentro do normal na região de Palmas. Bem acima da média, entre o extremo sul da Bahia, Minas, Goiás e leste do Mato Grosso. Nessa grande área branca aqui, normal. Se é para chover pouco, vai chover pouco. Se é para chover um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aqui, diminui a chuva, mas ainda está um pouquinho acima da média. Aqui já começa a apresentar períodos maiores de tempo seco. Ainda vai ter chuva, mas já diminuindo a intensidade. Então, o oeste do nordeste começa a melhorar, assim como grande parte da Bahia. Nessa área aqui, que é normal chover pouco nessa época do ano, chove pouco. E aqui chove um pouquinho abaixo do padrão. Então, Vitória da Conquista, o oeste da Bahia, área do café, parte da área do cacau. Aqui também fica numa situação boa. Nessas áreas de verde, escuro e azul, tem que ficar mais atento. Aqui pode ter algum problema pontual devido ao excesso de chuva. Quando chega aqui, um período aí de 7 de outubro. Opa, aqui esqueci, era 7 de, não de outubro, 7 de setembro até 6 de novembro. Ou seja, o período todo. Olha como aumenta bem a chuva. Aqui, vamos fazer a comparação. Onde é que está aqui? Olha a cor aqui do Tocantins, olha como avança. Chove bem, principalmente, então, essas áreas aqui são chuvas, já as chuvas mais pesadas, que vão começando a avançar a partir, provavelmente, ali da segunda parte, do dia 10, 15, de outubro para frente. A chuva ganha volume aqui no centro-sul do Pará. Avança na direção de Belém, Marajó. Começa a ter chuva forte aqui no leste do Mato Grosso. Chove bem no Goiás, Tocantins. Começa a chover com mais intensidade no oeste da Bahia, norte de Minas. Volta a chover com mais força no sul da Bahia. Aqui, a chuva começa a avançar no norte da Bahia. Então, a região de Irecê, todo o norte da Bahia, toda essa parte aqui. Toda essa região aqui, que também inclui a área de Irecê, Petrolina, Juazeiro. Toda essa região começa a ter uma chuva mais significativa, provavelmente, entre 10 e 20 de outubro para frente. Então, aí começa a engrenar a chuva, avançando também para o norte da Bahia. Começa a aparecer chuva aqui no sertão de Pernambuco, no extremo oeste de Pernambuco. Avança a chuva aqui na parte centro-leste do Piauí. Avança na direção Terezinha, na São Luís. O centro-sul do Ceará começa a aparecer as primeiras chuvas já, ali no final de outubro, começo de novembro. Melhora um pouquinho na região de Fortaleza, mas grande parte do Ceará ainda fica seco. Na região de Pú, pouca coisa. Talvez algumas serenadas, algumas surpresas podem ter. No extremo oeste da Paraíba, começa a aparecer alguma chuvinha. Praticamente, a salha verde fica dentro do padrão. Ainda tem algum volume de chuva aqui do leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba. O leste e sul de Pernambuco, Lagoas e Sergipe. E chuva mais forte aqui no sul da Bahia. Então, grande parte da Bahia, a chuva aumenta de intensidade. Maranhão, Piauí e Bahia. E começa a avançar na direção seca do Nordeste. Aqui, uma ou outra chuva vai ajudar. Tanto que as anomalias estão aqui. Como chove muito pouco nessa região, então vai ficar um pouquinho acima da média no sul do Ceará. Vamos dizer que a média seja 20, 30 milímetros. Vai chover 40. 40 é para a agricultura? Não. Mas é melhor 40 do que nada. Isso ajuda bastante na parte de cisterna, alguma pastagem, na vegetação. Nessa área branca aqui, dentro do padrão, que é para chover pouco. Melhor aqui na região do Mato Piba. Melhor em toda a Bahia. Bastante chuva aqui no norte de Minas. Aqui na região de Goiás, Distrito Federal, Goiânia, Tocantins, Pará. Tu vê que começa a avançar na direção de Belém, Macapá e Marajó. Que ainda fica de normal abaixo. Mas grande parte do Nordeste, a chuva vai avançando. Tudo indica que as áreas de seca vão ter uma estação seca menor do que o normal. Tudo sinaliza que as áreas do Nordeste, quase todas as regiões onde tem estação seca agora, vai começar um pouco mais cedo a estação chuvosa. Lá no nosso amigo lá de Ipu, é possível que a estação chuvosa já dê o ar da graça entre finalzinho de novembro ou decorrer de dezembro. Esse ano pode surpreender nesse sentido. Pode ter veranicos dentro dessa área aqui? Claro, não é chuva direto. Sempre tem 5, 10, 15, às vezes 20 dias de pouca chuva. Até bom que não seja chuva direto, porque também tu perde tanto a falta quanto o excesso de chuva. É um problema. Na temperatura, vamos ver agora, o Nordeste continua aqui. Como a chuva vai avançar, mais nebulosidade, mais chuva, mais umidade, diminui o calor. Nessa região aqui, pela chuva e algumas entradas de frio que podem ainda trazer alguma madrugada um pouquinho mais fresca em algumas áreas altas da Bahia, de Minas, aqui do parte leste do Goiás, que é alta, norte do Espírito Santo. Mas, de maneira geral, a diminuição da temperatura em função da volta da chuva. Então, vamos torcer para que realmente venha uma situação muito boa para o nordestino esse ano. Que, aparentemente, está indicando que sim. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar quase que eu ia esquecendo, gente. Já deixei pronto. Deixa eu ver aqui. Vamos mandar os abraços. A chuva parece que está chegando. Um abraço para Poliano e família. Obrigado. Obrigado também. Luiz Gustavo. Abraço para o Alto Sertão da Paraíba. Aqui é Luiz Gustavo de Uiraúna, Paraíba. Vamos ver aqui para cima. Rodrigo Fernandes, é fã do trabalho, acompanha há três anos. Aqui, mandar um abraço para o pessoal de Matina, Sudoeste Paiano, fica próximo a Guanambi. Vamos ver aqui. Obrigado pela divulgação do trabalho. Cláudio da Silva Santos. Um abraço para Cláudio de Maceió, Alagoas. Bom dia, um alô para Vanderlei Pereira, Rio do Pires, Bahia. Antônio Marques de Pombeu, muito obrigado. Chuvas Tatatá, Rio do Acaixa, Jatobá. Canal Coisas do Nordeste. Um abraço para a equipe, obrigado. Ele se chama Gilvan Pionório, Canal Coisas do Nordeste, Curaçá, Bahia. Mandar um alô para ele, está mandado. E o pessoal também pode aproveitar e ir no canal do Nordeste. Miqués Nogueira, um alô para Miqués, Salouzinho, Casa Nova. A chuva voltando, estava seco, né? Antônio Gomes, manda um abraço para o Sr. Antônio Neto, Madalena, Ceará. Este ano acompanha todas as previsões que estão dando certo. Obrigado e também um abração para ele. Então, todo mundo abraçado. Estamos aqui, com 98.293. Gente, falta pouquinho. Falta 1.707 pessoas para chegar a 100 mil. Vamos ajudar o canal a chegar até 100 mil. Então, um abração para todo mundo. Se inscrevam. E voltamos amanhã com a previsão da Laninha. Até lá.